Olá, boa tarde. Muitos não me conhecem. Eu sou Thiago Negri, 27 anos, jogador profissional de futebol de salão, atualmente jogando aqui na Colômbia, na Copa Postobom, e graças à GINA, a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, e ao professor Celso Marques, hoje eu sou um jogador reconhecido, famoso, em qualquer cidade que eu vá, todos me pedem fotos, autógrafos e entrevistas. E bom, aos jogadores sub-9, 13, 15, 17 e 20, aproveitem a oportunidade que a Confederação Brasileira de Futebol de Salão está dando para vocês, e não desista dos sonhos de vocês. Espero que um dia vocês possam vir jogar comigo aqui, no Campeonato Colombiano, ou em qualquer clube aqui da Colômbia. Espero que vocês sejam excelentes jogadores, e como eu, no futuro próximo, podem estar aqui comigo. Um abraço especial à GINA, ao professor Celso Marques, ao Daniel Marques, ao Hugo e à GINA, pelo projeto que teve no Mundial aqui na Colômbia, e graças a vocês, hoje vocês fazem parte dessa história. E agradecendo ao professor Daniel, que hoje faz parte desse projeto, quero que saiba que estou à disposição do professor da Seleção Brasileira de Futebol de Salão, a qualquer hora e a qualquer momento. Quero agradecer em especial à GINA, a Confederação Brasileira, pela oportunidade que me deram, e graças a vocês, hoje eu sou um jogador muito famoso e reconhecido. Queria mandar um abraço especial a uma pessoa, que é uma grande pessoa, um grande profissional, que é o árbitro José Florencio, que é uma grande pessoa, siga sendo esse profissional que você é, e fiquem com Deus. Um abraço e um prazer. Eu sou o Thiago Negro, camisa 12. Obrigado.